A loja traz grandes novidades para os matonenses. Localizada na 15 de novembro, a loja da Hering foi inaugurada na terça-feira e com um grande movimento. Para mim, hoje é um dia muito feliz em ser uma franqueada Hering, uma empresa de 132 anos. Eu falo que não é para qualquer um chegar, né? 132 anos. E é uma marca que a gente fala, é uma marca acessível para todo mundo mesmo, é uma marca jovem, casual. Então, para quem gosta e para quem não gosta, que venham visitar a loja, que tem muita coisa bonita, eu tenho certeza que vão gostar. Bom, e claro, num dia de inauguração, vocês aproveitaram para trazer pessoas conhecidas, né? Ídolos, enfim, pessoas para poder inaugurar. Eliezer, Rodrigão, só aí para realmente lotar a loja e conhecer também, né? É, um tumulto. Acho que não dá para atender todo mundo como a gente gostaria num dia de hoje. Mas acho que a partir de amanhã vai estar mais normal. Todo mundo vindo para tirar foto e é isso aí. Claro que é mais uma loja para a cidade de Matão, uma loja bonita, com uma marca que é a Hering. Nós vamos falar com a consultora regional de franquias, que é a Naui. Naui, isso. Fala para a gente o que o cliente matonense da região também pode ter numa loja como essa aqui em nossa cidade. Claro. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a Hering Store e agradecendo essa oportunidade que Matão nos deu para abrir mais uma franquia da Hering. Hoje nós já somos mais de 500 franquias no Brasil todo. E o que os clientes podem esperar é muita moda, é muita sofisticação, são peças maravilhosas que a gente tem, artistas maravilhosos fazendo as campanhas para a gente. Então é isso. Espero que todo mundo venha aqui na loja, conheça um pouquinho, conheça a nossa equipe de vendedores que está uma gracinha. Eles estão fazendo de tudo para receber vocês com o maior amor possível. Bom, vamos falar aqui com os famosos que vieram para essa festa de inauguração também. Rodrigão, Eliezer, Júlia, enfim. Rodrigão, como é que é para você estar aqui em Matão? Inauguração de uma loja com um monte de mulher aqui gritando. Como é que é para você estar presente nessa festa? E a galera de Matão, pô, eu estou feliz, cara. Estou feliz demais estar aqui na inauguração da Hering, né? Pô, lotado. Realmente, assim, é a minha primeira vez aqui em Matão. Já fiquei surpreso aí com o público mesmo, o carinho de todo mundo aqui da cidade. Pô, estou adorando. Pessoal bacana, bonito aqui na inauguração da Hering. Você que participou do BBB, como é que está sendo essa repercussão depois de algum tempo já, né? Cara, eu vou fazer... Eu participei em 2011, né? É assim, para mim, cara, até hoje, graças a Deus, estou colhendo os frutos. Eu acho que quando você faz o bem, independente de onde você está, se você é conhecido ou não, você colhe bem, você colhe os frutos, né? E eu estou colhendo os frutos, eu acredito, do que eu consegui plantar aí durante esse tempo. E estou colhendo, cara. Estou trabalhando bastante. E é sempre bom chegar no lugar e ver a receptividade da galera, assim, né? É maravilhoso estar aqui em Matão, né? Meu empresário daqui já virou a minha família. E aqui fazendo parte da inauguração da loja da Hering Store, essa marca que, pô, vende no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, é um prazer estar aqui recebendo esse calor do pessoal de Matão. Muitos autógrafos, ou não? Muitos. A gente vai tirar foto. O pessoal que tem alguma dúvida sobre o Big Brother, a gente vai estar tirando aqui também. Então, vem para cá, corre para a Hering. Está bombando aqui, galera.